O soldado vai morrer Era o terror na Zé Daniel de morar Na escola dela, o professor com ele aprendeu E a preguiça só pra roubar o dinheiro Que as velhinhas colocavam na caixinha do barcar Sentia ele que era mesmo diferente Sentia que a vida não era o seu lugar Ele queria sair para ver o mar As coisas que ele via na televisão Trocou dinheiro para poder viajar Escolheu a própria, escolheu a solidão Comia todas as menininhas Da cidade, da turma e a gíria Que fizeram a oficina As quinze fãs mandaram por reformatório E realmente o seu voto vai te derrubar E Deus vai que se dar de mim Valeu!